Foi realizado na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Pontes e Lacerda a solenidade realizada pelo Comando-Geral da Polícia Militar para entrega de novos armamentos e também duas motocicletas e uma viatura para o patrulhamento rural. E em entrevista coletiva, a nossa equipe de reportagem conversou com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o Coronel Alexandre Correia Mendes. Ele falou da importância do investimento na região oeste do Estado de Mato Grosso. O Governo do Estado adquiriu armamentos para todas as regionais. Pontes e Lacerda está sendo contemplada com fuzis, carabinas, em especial também motocicletas, bem como viaturas. Uma delas será destinada especificamente para a patrulha rural, onde compreende aí todos os municípios aqui da região que tem áreas rurais estarão sendo contempladas com esse tipo de policiamento para levar segurança para o homem e para a mulher do campo. Pouco efetivo no Estado. Há quem critica, por exemplo, que de repente, utilizando a patrulha rural, a cidade possa ficar, de certa forma, descoberta. Qual que é o posicionamento? Qual que é a estrutura de vocês para isso? Na verdade, nós temos que levar segurança para todos, tanto rural como urbano. A falta de efetivo é uma realidade. O Governo do Estado sabe desse problema, tanto é que fez um concurso público agora recente. O Governador deve anunciar nos próximos dias a convocação de policiais militares para ingressar nas escolas e todos esses efetivos serão destinados para o interior do Estado. Pontes e Lacerda, com certeza, estará recebendo esse efetivo. Nós estaremos recompletando aqueles municípios que não têm o mínimo necessário. Aqui na região temos alguns municípios que é abaixo do mínimo e todos eles receberão o efetivo para recompletar. Agora, nós trabalhamos também com gestão. Hoje, a população urbana pode ficar tranquila que o Governo do Estado também autorizou o pagamento das jornadas extraordinárias onde os policiais, na sua folga, que são voluntários para trabalhar, tanto é no patrulhamento rural como no policiamento urbano. Então, essa atividade nas áreas rurais não descompromete em nada a participação dentro da cidade. Falando sobre regional, nós estamos numa região de família. Fala um pouco sobre o que é esse equipamento, esses fuzis, espingardas. Qual que é a qualidade hoje para enfrentar as facções? Por exemplo, um segundo comando aí. Nós temos um problema sério, onde por mais que algumas pessoas sejam de braço cruzado, nós temos que trabalhar para combater o crime organizado. O crime organizado é um estado paralelo. Nós não podemos permitir que no Brasil, em especial em Mato Grosso, aqui na região da fronteira, que esse crime possa prosperar. Para isso, temos que combater a altura. Então, foram adquiridos fuzis. Esses fuzis, todos os policiais da Força Tática, enquanto seu emprego, terão ele em porte. Foram adquiridos espingardas, Benelli Calibre 12, a fabricação italiana é a melhor do mundo. Então, também, esses armamentos são para enfrentamento direto do crime organizado. Nós sabemos que aqui, a região da fronteira é uma região que sai muito produto ilícito através do roubo e também entra muito produto através do contrabando e descaminho, bem como o tráfico de droga. E sobre os investimentos na área que compõe o 12º Comando Regional, falou a nossa equipe de reportagem, o comandante do 12º Comando Regional, o Tenente Coronel Guimarães. É o governo do estado de Mato Grosso, a polícia militar, aqui em Ponte Lacerda, fazendo a entrega dessa viatura para o patrulhamento rural. Mais uma viatura que vai ajudar sobremaneira a todo o comando regional de número 12. São 10 cidades, então, uma área rural muito extensa para a realização desse importante patrulhamento. É um policiamento especial, ele atende não apenas ao grande produtor rural, mas também àquele proprietário que tem em sua chácara, que tem sua pequena propriedade rural. E também a entrega desse armamento, são fuzis, espingardas, gálgicas, calibre 12, para fortalecer ainda mais os policiais militares no combate a toda a criminalidade aqui nessa região de fronteira. Na ocasião, quem esteve presente aqui na solenidade foi o representante do deputado estadual, Valmir Moreto. Ele, inclusive, falou da importância dos investimentos na área da segurança pública para a região oeste do estado de Mato Grosso. O deputado Moreto tem a grande preocupação com a segurança do estado de Mato Grosso, com as forças de segurança. E, junto ao governo do estado, tem lutado para que os municípios fossem contemplados com viaturas, com armamentos. E essa busca é incansável. Então, ele sempre estará à disposição do comando regional, hoje aqui representado pelo Tenente Coronel Guimarães. Tem sido um grande parceiro da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, de todos os órgãos de segurança pública que compõem o nosso estado de Mato Grosso. Então, ao deputado Moreto, só cabe fazer as reivindicações e trazer os benefícios para o município de Ponto Sacerda e toda a nossa região. Ponto Sacerda e Ponto Sacerda e Ponto Sacerda e Ponto Sacerda.